Olá, eu sou o Marcelo Poli e este é o Direto da Bolsa. Nada como um fato relevante para servir de desfibrilador e ressuscitar determinada companhia na Bovespa, hein? Aconteceu hoje com a CSN que vinha colecionando perdas e mais perdas nos últimos pregões. Ações ordinárias da CSN disparavam mais de 10%. Motivo, o Conselho de Administração da companhia deu sinal verde para a abertura de um novo programa de recompra de ações. Serão recompradas até 70 milhões de ações, o equivalente a 10% dos papéis em circulação atualmente no mercado. A operação acontece entre 14 de março e 14 de abril. A notícia jogou a ação lá para o alto. 2014 está bem feio para a CSN na Bolsa, com queda de 33%. Falando em perdas, Ibovespa caminhava para fechar a semana com queda acumulada de quase 2% e vai esticando para 12% do seu tombo no ano. E por falar em tombo, a MRV despencava nada mais, nada menos que 10% hoje. Resultado da empresa indigesto. A MRV apresentou balanço abaixo do esperado. A empresa teve lucro líquido de R$ 72 milhões entre outubro e dezembro do ano passado, um recuo de 37% na comparação ano a ano. A MRV é uma grande candidata a ser o maior tombo do Ibovespa nesta semana. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado você encontra aqui, em Exame.com. Para você, um excelente final de semana.